Nós temos consciência, ciência e consciência de que a construção civil é o setor que mais facilmente pode gerar empregos e não é sem razão que ao longo de todo esse período nós praticamos vários atos conducentes precisamente ao incremento da produção civil, porque ela de um lado incentiva a construção civil, incentiva aqueles que produzem materiais para a construção civil, incentiva os empreendedores dessa área e gera emprego, que é o que mais precisamos nesse momento. Não foi sem razão, aqui eu volto a relatar, a relacionar as questões ligadas à construção civil, que ao longo do tempo nós praticamos neste plenário. Quando nós resolvemos aumentar o número de construções do Minha Casa Minha Vida, o que temos em mente é exata e precisamente incrementar a construção civil, a venda do material de construção, porque é interessante quando, como foi dito aqui, quando aumenta a venda de materiais de construção, aumenta o emprego na área dos materiais de construção. Quando se constrói, aumenta o emprego na construção. Então, isto significa a interação do empregador com o empregado e, portanto, o desenvolvimento do país.